Oi meus amigos, bom dia, tudo bem gente? Pessoal, tô mais ou menos, tô levando aqui a vida, né? Então pessoal, tô gravando esse videozinho aqui, tô começando aqui no quintal da minha mãe. Aqui tá uma fartura de acerola, vou mostrar pra vocês e quando eu sair daqui vou mostrar lá na minha casa. Bom gente, primeiramente eu quero aqui agradecer a vocês, pelo carinho de vocês, pelas mensagens de vocês, sempre me dando força, né? E isso é muito importante pra mim. Muito, muito obrigada a todos vocês, gente. Espero que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá certo? Eu vou mostrar aqui agora pra vocês e acompanha o vídeo. Olha só pessoal, o quintal aqui tá tudo verdinho, cheio de flores lindas, pessoal. Essas flores é um perfume muito, muito gostoso, pessoal. Eu já lutei tanto pra essa planta, pra mim plantar a dela em casa e não prega de jeito nenhum. Ela tem umas fava, mas a semente dela não nasce. A gente já colocou os galhos dela em uma vasilha com água, na sombra e acaba morrendo. E é porque essa aqui foi uma muda que foi colocada numa vasilha com água. Aqui é outra planta, aqui tem um pé de goiaba. Já tiramos tanta goiaba daqui. Gente, aqui tem três pés de acerola dentro do cercado aqui da mãe. Mas aqui tem tanta acerola que eu quero que vocês vejam. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tem um que é bem baixinho. Aqui é um pé de tamarindo. Esse tamarindo aqui é doce, mãe, ou é do azedo? É doce. Olha que coisa mais linda. Olha aqui. A mãe aqui tá aqui fazendo a fartura dela. Oi. Bom dia, meu povo. Tudo bem? Aqui tá tudo bem. Eu juntando acerola porque tem demais, tem muita acerola. Eu não gosto de resistir agora. É, porque é uma vez por ano, né? É. Só no verão se tiver água, muita água. Aí elas botam direto, né? Se tiver muita água. Se tiver muita água. Só que quando começa a chover aí, chove de acerola. Elas estavam se estragando debaixo dos pés. Tem muita que já caíram. Eu tava pra telezina. Aí a socorro não se dá conta de juntar tudo, porque ela fica muito atarefada. Não se dá conta de juntar tudo. E eu cheguei agora e tô colhendo elas aqui. Porque isso aqui é muito bom. Pra quem não conhece, o suco da acerola é uma vitamina muito boa. Mas eu acho que a acerola todo mundo conhece. Então, só é ruim, gente. Porque consome muito açúcar. Pra quem gosta de suco doce, eu particularmente evito estar fazendo suco pra mim. Porque é justamente por conta do açúcar, gente. Eu não sou muito fã de coisa doce. E então, o suco de acerola natural é muito gostoso. Só que... Sei lá, por conta do açúcar. Ó, a mãe já encheu a marmita aqui. De acerola. Dá pra fazer polpa. Guardar no frizz. E vou já encher outra, no outro peco lá. Bora pro outro peco. Mãe, tem muita aqui. Mãe, tem que comprar um em saquinho. Aí eu boto mesmo assim. Melhor do que em vazio de plástico. Não, e outra. Ela é melhor guardada mesmo assim. Pra gente ficar na ponta. E ela fica só com gosto reddito de água. Uhum. Pra fazer o suco. Esse pezinho aqui tava bem vermelhinho, gente. Agora eu vou mostrar um aqui pra vocês. Que eu quero que vocês vejam como que tá. Coisinha mais linda. Às vezes, pra muita gente. Acho até assim. Ah, acerola eu conheço. Já abusou. Pra algum isso, né, pessoal. Mas pra nós. Como é tão mais difícil. Acerola é fácil. O pé aqui. Digo difícil assim. Pra gente ter direto. Sabe? Então isso aqui é muito gratificante pra gente. Olha só, pessoal. Como que está esse pé de acerola, ó. Muito lindo. Chega os galhos e estão caindo pelo chão. Olha que coisinha mais linda. Olha, gente. Tô comendo aqui uma goiaba, pessoal. Uma goiaba meia verdosa. Então, pessoal. Olha. Tem muita gente aí ansiosa, né. Pra querer saber do serviço da minha casa. Já começou sendo feita, pessoal. Eu não andei gravando vídeo. Desde o início do serviço. Porque eu tive... Como eu já tenho falado pra vocês. Tem dias que eu não tô muito bem pra isso. E tava meio que sem força. Sem coragem. De gravar. Olha que lindo. Dá pra encher. Olha a minha filha só. É. Aí, eu não mostrei. Até porque esse negócio de construção não precisa... Nem a gente tá gravando detalhadamente, né. O rapaz já fez os rebocos de dentro de casa. Agora eles estão fazendo a caliça em cima. Porque quando vem chuva com vento... É tirar as telhas lá de cima. Aí o rapaz tá fazendo. Porque teve uma chuva com vento um dia desse. Regaçou as telhas tudo. Aí... Precisa colar lá em cima. E eu vou tá mostrando pra vocês. E também, pessoal. São pessoas que trabalham assim. E às vezes não gostam nem muito de tá aparecendo em vídeo, né. Tem gente que é meio que reservado. E eu acho que é... Quase todo mundo tá aqui. Desse lado que eu moro. Eu também, bem no início, era complicado pra aparecer em vídeo. Sem nem o que que deu em mim mesmo. Que hoje eu estou gravando, né. Mas o difícil é começar. Opa, eu gosto de aparecer em vídeo. Trabalhando. Aí tem muita gente, pessoal. Que tá perguntando se eu abandonei meu cantinho lá. Não, gente. Eu não abandonei, não. Nem vou abandonar. A questão, pessoal. Foi que eu precisei sair. Como eu já disse pra vocês. Eu precisava de uma rendazinha a mais. Porque a gente tem muito gasto. E o dinheiro do canal não tava sendo suficiente. Pra mim. E... Resolvendo minhas coisas. Então, foi obrigado. Porque lá... Não tem como eu vender minhas coisas. Nós não temos energia lá pra conservar as coisas também. E são muitas coisas que necessitam da energia. Mas o meu esposo tá lá todo dia. Aí no dia que dá certo eu vou. Agora começou a chuva, pessoal. Tá tudo cheio de água pra lá. Ou agora a gente tem que ir de cavalo ou de a pé. E eu não tô podendo nem a cavalo e nem de a pé. Porque eu tô com as crises ré de novo da dor nos ossos. Aí quando ela ataca, eu não aguento ficar nem muito tempo sentada. Só deitada. E é o que tá acontecendo esses dias que eu tô sentindo muita dor. Até esses dias eu não tô trabalhando com meu salgado. Porque eu não aguento ficar muito tempo em pé. E nem muito tempo sentada. É desse jeito, pessoal. Mas eu não abandonei. Minhas coisas estão lá. E espero que na hora que dê tudo certo. Resolvendo nossas coisas. Eu vou tá indo pra lá sim. Cuidar. O que tinha de nós fazer lá a gente já fez, né? Só tem mesmo o poço que eu disse que ia fazer. E um banheiro. E sobre os quintais. Estão plantados. Meu esposo tá lá cuidando dos animais. Aí tá lá. Tá tudo certo. E é assim, pessoal. Nossa vida é essa. Toda vida. É o no corre-corre. É aquele corre-corre. Pra gente lutar pelas nossas coisas, né? Porque se nós for sentar e ficar parado, o céu não vai cair. Ninguém vai pagar minhas contas. Então, tenho que me virar. E essa minha casa, pessoal. Essa casa aqui, eu não posso abandonar ela, não. Eu não posso abandonar. Porque ela custou dinheiro. Muito mais do que a outra. A outra foi mão de obra do meu marido. Do que o que eu gastei lá. E aqui eu gastei muito mais. Se eu não me engano. Quando eu construí essa minha casa aí, incluindo tudo. Foi um... Acho que mais ou menos uns 10 mil reais eu gastei. Então, pessoal. Não é porque eu tenho minha casinha lá na roça. Que eu vou abandonar aqui, não. E quando eu não estiver podendo ficar por lá, eu tenho onde ficar. Né? Não é muita coisa que está sendo feita. Só é um reboco. E o banheiro, que é necessário demais. E um ladozinho da varanda. Bem terminar ela, ninguém vai terminar. Porque eu não estou podendo fazer agora. Mas, futuramente, eu pretendo terminar. E quero terminar minha casa todinha. Que é aqui que vai ser minha morada definitiva, gente. Não é na cidade. É aqui. Tá bom? E eu espero que vocês me entendam, me compreendam. E esse lugar aqui, gente. É o... É onde eu vou preparar muitas coisas também. Porque, como tem energia, tem como eu conservar minhas coisas. E tentar gravar uns vídeos diferentes. Né? Vai ser vídeo de culinária. Vídeo lá da roça. Plantações. Enfim. De tudo um pouco. Porque... O bom de eu fazer aqui, pessoal. Porque eu já posso fazer as coisas e vender. Já tem pra quem eu dar também. E lá na outra roça eu não podia. Porque eu não tinha vizinho por perto. Aí não tinha como conservar nada. E nem como vender. E nem como vender também, pessoal. Porque pra vender eu precisava sair de casa em casa. Num lugar mais distante. Eu não me dá conta de fazer isso. E tudo longe. E tudo longe também. E assim, pessoal. Eu não vou ficar lá também, diretamente também não. Porque lá é muito dependioso das coisas. Meu pai tá lá. Naquele lugar lá. Mas é porque ele gosta mesmo. De viver sozinho. Só pode. Porque eu não quero essa vida quando eu tiver mais veia, não. É por isso que eu quero cuidar da minha casa. Aqui. Pra quando eu não tiver pudendo. Eu não vou ficar lá sozinha mais meu marido. Lá é um lugar, pessoal. Muito reservado. E se tiver uma necessidade lá. É complicado, viu? Porque se você não tiver um transporte. Daqui que você vai atrás de um. Eu acho que dá tempo até morrer. E o meu transporte. Ultimamente ele tem me dado muito prejuízo. Sabe? Porque é assim, gente. Prejuízo é assim. Porque quando ele começa a quebrar. Que leva pra oficina. O tiro é grande. E acaba que. Que muitas vezes. Agora mesmo ele tá encostado ali nas paredes ali. Porque. Olha, mãe. Minha filha é uma formiga, meu Deus. É uma formiga, minha querida. Não é nada. Olha. Tem veneno. E eu não. Não vou poder. Mandar ajeitar agora, pessoal. Então é isso, gente. A gente tem as nossas dificuldades. Temos nossos momentos. Muita gente me cobrou. Ah, você disse que amava aquele lugar. Eu amava. Não, gente. Eu amo. Eu amo o lugar. Eu amo os animais. Mas, como eu diria. Não vai chover dinheiro pra mim. Realizar minhas coisas agora. A não ser futuramente. Se a gente investir mais na frente. Eu não tô podendo investir. Eu tenho muitos planos pra fazer. Só que não é tudo de uma vez, gente. A gente faz aos poucos as coisas. Né? E é isso, pessoal. Já tenho conversado demais. Pois é. Isso aqui, gente. Os pés em gacerola. Ainda é pronto da minha horta que eu tinha despertado. Já acabou. Mas eu tenho foto. Ainda vou botar ela pra um crente aqui no raciocão. É. Mas a senhora não aguenta, não. Mas não diga isso, não. A mãe queria fazer a horta aqui dentro desse quintal aqui. Mas eu e. Mas se aqui não tiver um homem pra ajudar. A gente não aguenta, não. Se a senhora tá doida pra mandar capinar seu quintal. Não tem quem faça? O quintal cheio de mato, minha gente. A gente não acha trabalhador aqui pra limpar. Cês acreditam. Porque isso daqui tudo não está acontecendo debaixo, não. Socorro. Hã? Não estou acontecendo debaixo, não. Mas? Socorro. Como é que é a história aí? Oh, mas é lindo demais, mamãe. Pedindo a cerola. Ei, socorro. A corra da cor da cozinha. A mão levou. Essa aqui de cima, mulher. A mãe tá com medo. Do outro lado. Agora, gente, eu vou aqui pra... Saindo aqui. Conversei um pouco. É que eu falei, gente. Essa construção tá sendo feita aqui, pessoal. Não é eu. Eu não tô podendo fazer nada. Porque... Com uma amiga que mandou, como eu já falei, né? Uma amiga anônima. E ela mandou fazer esse serviço aí pra mim, né? É uma pessoa que conversa muito comigo. E ela disse que o sonho dela é vir aqui conhecer. Diz que talvez ia fazer de tudo pra vir esse ano. Eu não tinha certeza, né? Que ela tem os compromissos dela também. Mas, enfim. Ela mandou fazer. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Como que está. E aí... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Aí bota tudo no lugar. Ali tá aberto porque tá fazendo a caliça em cima lá nas telhas, né? Por causa do vento não tirar. Ó, tá aqui só no ponto aqui de pintura, gente. Mas eu não sei se eu vou pintar agora. Ou se eu vou passar só uma tinta branca, um supercal, né? Pra depois receber a outra tinta. Mas no momento eu não sei porque tem algumas coisas aqui que não tá, tipo, a pintura não tá inclusa, né? No meio do orçamento que a gente fez com a mulher. Então, ó. A frente aqui tá muito bonito. Eu não vou mostrar muito essas crianças, gente. Porque agora eu vi um canal de uma YouTube aí, né? Eu não sei se eu sou inscrita do canal dela. Ela tava com mais de setenta mil inscritos. E ela perdeu o canal dela, né? O YouTube excluiu mesmo. Ela acha que ou porque a criança dela apareceu nos vídeos. Eu acho que sem camisa, né? Ou foi propaganda que ela perdeu um jogo. Uma coisa assim. Ela disse que tá em dúvida entre essas duas coisas. Inclusive já apareceu. Gente querendo entrar em parceria comigo pra fazer divulgação de jogo, né? E várias, várias empresas já entrou em parceria comigo pelo meu e-mail. Só que eu não aceitei nenhuma. Porque eu tenho medo, né? Porque às vezes eles... Muita gente avisa. Esse negócio de você receber e-mail. Abrir e-mail. É meio que perigoso, né? É pelo Instagram já. A gente já tentou já... É... Como é que diz? A minha conta. Olha o nome, gente. Eu tô fugindo aqui. Minha conta do Instagram, né? Já tentaram também derrubar. Enfim, gente. A gente tem que ter muito cuidado, né? E aqui, pessoal. Tá aqui minha hortazinha também. Aqui, ó. Aqui. Como eu não vou todo dia lá na roça. Na outra casa. Mas pelo menos tem esse daqui pra mim ir ocupando a mente, né? Que é vacideira. Caixa d'água que a gente apara água da chuva pra beber. Porque aqui só bebe água da chuva. Que a água daqui não é boa também pra beber, gente. Muito saloba. Enfim, pessoal, é isso. Tá tudo meio que bagunçado. Mas depois a gente vai organizar tudo. Depois eu vou mostrar pra vocês tudo organizadinho. Arrumando, né? Tá certo, gente. Tá certo, gente? E muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esclareci algumas coisas. Tá certo? Nunca que a gente esclarece tudo, gente. Nunca. Sempre fica dúvida. Fica dúvida pras pessoas, né? Às vezes a pessoa não chega a entender direito. Mas enfim, né? A gente não consegue agradar todo mundo, nem falar tudo que a pessoa quer. Tá certo? E muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ô, princesinha. Ah, deixa eu mostrar aqui também, pessoal. Ó. Aqui é onde vai ser o lado da outra varanda. Não é muito grande, não, gente. É pequenininha aqui. Vai pegar uma, três colunazinhas. Aí eles vão marcar aqui. Marcou. Pra começar a fazer os buracos pra colocar. Ó. O quintal tá cheio de mato. O quintal tá cheio de mato. O quintal tá cheio de mato.